4 de julho de 2023, Bananeiras, Paraíba. Ana Sofia, naquele dia, viraria um rosto famoso não pelo seu sorriso doce, mas sim por se transformar em um dos maiores mistérios da literatura policial brasileira. O que pode ter acontecido com a menina? Afinal, ela pode estar viva? Qual a relação que tinha com Tiago, suspeito de ser o autor de tudo? De tudo o quê? Confira o que a família de Ana Sofia tem a dizer sobre a esperança de encontrar a garotinha ainda viva. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, está tudo certo. Descevam comigo até o final de uma entrevista que eu estou querendo fazer há bastante tempo, e de um caso que se tornou um dos maiores mistérios do Brasil, já entrou para a literatura criminal, como um dos maiores mistérios, que é o caso do Ana Sofia, que aconteceu na cidade de Bananeiras, na Paraíba. Dr. Valdir, muito obrigado por estarmos conversando. Seja bem-vindo ao canal, aqui. Obrigado, eu te agradeço. E eu queria saber como é que você entrou nesse caso, como é que esse caso chegou até você? Através de uma pessoa em comum, de uma pessoa em comum, que eu tinha uma cliente com uma pessoa em comum, que chegou a comentar esse caso, e me passou o contato da dona Socorro, perdão, passaram o meu contato para a dona Socorro, a dona Socorro entrou em contato comigo, e através dessa informação, acredito que pelo próprio YouTube, que foi transmitido esses contatos. Tudo começou no dia 4 de julho de 2023. Sim. E até hoje, exatamente por ser um mistério, mais do que um crime, porque ainda não se sabe direito se aconteceu, como aconteceu, o que vocês conseguiram, agora que você está tão profundamente ligado à história, o que vocês trazem? É um crime? É um desaparecimento? É um mistério? Como que vocês veem isso? É um crime, né, que houve, houve justamente o crime, porque claramente a Ana Sofia tem até os laudos, ela entra na casa do Tiago, e de lá não sai mais. Então, houveram várias tentativas de simplesmente dissuadir essa informação, ainda existe essa tentativa de dissuadir essa afirmação de que ela entrou, mas a perícia é bem concreta em relação a isso, e após essa situação não houve, não foi mais vista a Ana Sofia. Após essa aparição, que até o presente momento é a última visualização da Ana Sofia, a única vez que comprova que ela esteve, foi ali, na casa do Tiago. E após essa situação não tem nenhum vestígio de que realmente ela não esteja entre nós, que ela esteja morta, que ela esteja viva, não existe nenhum vestígio. E como não há vestígio, trabalhamos sempre com a hipótese de que ela realmente esteja viva, né, e às vezes algum sequestro, algo desse sentido, porque não existe vestígio de que comprove que ela não esteja viva. Não existe vestígio, você diz, não existe sangue, não existe local de crime, é isso? Não existe sangue, não existe cabelo, não existe local de crime, não existe nada que comprove que ela não está, que ela teve sua vida ceifada, né. Não há essa comprovação dentro do inquérito, não há essa comprovação, isso que a gente trabalha justamente para tentar verificar se realmente houve o crime, que ela não está mais entre nós, ou se realmente é um pouco o desaparecimento, e se é um desaparecimento tentar ver algum vestígio de onde ela possa estar. Doutor, eu li o inquérito, eu vi bastante coisa que tem, e assim, algumas coisas me chamam a atenção, por exemplo, aquelas câmeras de segurança, as câmeras que tem pela rua, a Ana Sofia, a gente vê ela indo, e a gente vê ela voltando, e ela some lá pelo meio-dia e 40, uma coisa assim, daquele dia. Meio-dia e 47, se não me lembra, né. Uma coisa assim, aquela imagem borrada que é encontrada, aquela imagem foi levantada por quem? Como é que a gente tem a descoberta dessas imagens? Foi verificada através de uma jornalista, né, de uma TV, uma jornalista verificou, solicitou essas imagens, foi disponibilizada essas imagens e partiu daí a situação. Então partiu, a polícia antes dessas imagens partia justamente por um desaparecimento, né. Ela simplesmente desapareceu, então estava sendo investigada, e após foi verificada essas imagens. Essa imagem foi disponibilizada, né, pelo proprietário do imóvel, foi disponibilizada para a polícia e a partir daí foi que surgiu essa situação e que onde foi feita o perícia. A perícia foi muito bem feita, você está com um inquérito, pode verificar que lá na perícia ela foi conclusiva relacionada a essa situação, que houve a conclusão de que sim, ali pelas características do vestido, características de ser uma criança, né, pelo tamanho, comprovação de ser uma criança, ser uma criança do sexo feminino, com vestidos, com vestido bem próximo ali mesmo, porque a imagem está um pouquinho borrada, mas dá para ver até mesmo as manchas amareladas do vestido que estava, dá para mostrar as manchas do vestido, o cabelo, a estatura, porque foi feito o teste através da câmera, então foi colocado pessoas ali de estatura de adulto, né, ali na câmera, e pessoas da mesma estatura da Ana Sofia. Então foi feito o teste que sim, existe essa comprovação através de métrica e através das características de que aquele suposto vulto, como muitos dizem, é realmente Ana Sofia. Então foi feita essa perícia relacionada a isso no vídeo. Apesar do vídeo estar um pouco borrado, por não ter uma qualidade muito boa, mas dá para ser feito nessa perícia, então foi comprovado sim. Essas imagens que eu estou chamando de borradas, porque elas são mais borradas, porque todas as outras têm mais definição, você vê exatamente. A polícia não chegou a ver essa câmera? Chegou sim, chegou a verificar, só que essa câmera é uma câmera rotativa, ela é uma câmera que filma um período por um lado, depois passa o período, filma do outro lado e filma do outro lado. Então, por isso é que existe um pouco dessa dificuldade, porque tem um delay de tempo entre a vez que foi vista a Ana Sofia e, posteriormente, a vez que a câmera foi mostrada para lá. Então existe esse delay. Tem um delay, mas a câmera que ela sai aqui em meio de 47, a câmera aqui já em seguida, que é aquela câmera de uma lanchonete, se não me engano. Sim, sim. Que é apontada para a casa que seria do Tiago. Esse horário é que tempo? Eu não consigo ver o horário nessa câmera. A polícia chega a pegar essa câmera, mas ela descarta? É a jornalista que fica olhando a câmera? Não, antes que a jornalista apresentasse a câmera, a polícia não havia solicitado, não havia levantado essa suspeita relacionada à câmera. Foi após a jornalista ter visto essa câmera, ter solicitado as imagens, foi que a polícia partiu relacionada à câmera. Então, antes das imagens, a polícia não tinha essa cronologia relacionada às imagens. Foi só após a apresentação. E a cadeia de custódia, doutor, dessa câmera? Ela é garantida? Como é que a gente garante que, uma vez que um jornalista pega a imagem, leva para a mãe da Ana Sofia, a mãe da Ana Sofia reconhece de uma maneira, eu acho que a minha opinião é que deveria ter sido feita pela polícia, como que a gente garante a cadeia de custódia dessa imagem? Sim, é uma situação bem complicada, mas a polícia garante, até mesmo no relatório, que a polícia pegou o HD completo da câmera, porque consta o HD completo da pedia, consta as informações da câmera. Então, por isso que foi feita a perícia em cima das imagens completas. Então, foi tirado um trecho, passado para a jornalista, mas a polícia tem as imagens, e foi feito em relação às imagens completas. Então, justamente por isso que eu acredito que a cadeia de custódia esteja dentro do previsto, porque é imagem completa. A Ana Sofia, ela vai até a casa do Tiago? Porque pelaquela câmera, eu já falei isso algumas vezes, você viu, mas eu digo assim, eu não tenho a sensação, ela é chamada, puxada pela rua, ela não é. Ela vai até a porta e entra por vontade própria. Como que ela chega até a casa do Tiago? Ela já tinha relação com o Tiago? Como que é essa história? Ela conhecia a filha do Tiago, de conhecer mesmo. Porque eu não posso confirmar essa situação, qual que seria essa relação, porque até mesmo, alguns dos pontos que eu estou solicitando, as divergências que surgiram no inquérito. Então, são algumas divergências que realmente eu não consigo te afirmar agora, porque no meu ponto de vista, existem algumas divergências que têm que ser melhor apuradas até mesmo pela própria polícia ou pelo próprio juiz. Então, mas as características da forma como que está, parece que ela estava descendo a rua e alguém chamou ela até a casa do Tiago. Então, o que parece, pelas imagens, parece que ela foi chamada até a casa do Tiago para poder entrar. Então, trabalhando com essa teoria. Você diz que a Ana Sofia conhecia a filha do Tiago, que tinha 14, tem 14 anos, não é isso? Sim, sim. É uma idade um pouco... É aquele ponto da idade que você já estava... A Ana Sofia é criança demais, a outra já está adolescente demais. Para terem uma amizade, vamos dizer assim. Mas pode ser... Sim, eu falei assim, o conhecimento. Ela tinha o conhecimento, além do próprio pai do Tiago ser o proprietário do imóvel onde a mãe da Ana Sofia morava. Então, são essas coincidências. A Zilda, a esposa do Tiago, trabalhasse de diretora da escola. Então, tem todas essas coincidências que levam a crer que a Ana Sofia foi chamada por alguém. Porque lá na hora do fato, parece que estava o Tiago e a adolescente. O Tiago é o adolescente, o bebê, a babá tinha saído... O bebê, a babá tinha saído alguns minutos antes... E a almoçada, ela volta... Isso, leva a crer que seja ou o próprio Tiago ou a filha adolescente que às vezes tenha chamado. Porque pelas imagens, pela câmera, dá para ver ela descendo. E, posteriormente, foi chamada ali para aquele local. Pode ver até o vulto, pode verificar que ele está até de lado. Ele não está retinho, ele está de lado, como se realmente tivesse sido chamada e ela tivesse ido até lá. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte... Ela vai até a casa do Tiago e de lá acontece o quê? Eu faço essa pergunta para a Deleco. Vocês trabalham com qual hipótese? Eu não trabalho com a hipótese da polícia, porque eu preciso de mais investigação. Porque a hipótese da polícia é que aquele local foi ceifada a vida dela. A hipótese da polícia é justamente que, entrando da casa do Tiago, foi cefada, foi até o delegado deu uma entrevista de como foi que aconteceu. Só que não tem provas, são só conjunturas. Não tem uma prova, não tem algo definido para isso. Então, no presente momento, a gente trabalha com a hipótese de que ela entrou na casa do Tiago. O Tiago foi, sim, o principal ou um dos principais suspeitos, que a gente trabalha com um leque bem aberto relacionado a isso. Então, o Tiago foi o principal ou um dos principais suspeitos que chegou ou a ceifar a vida da Ana Sofia ou a justamente tirá-la de bananeiras e subtraí-la, digamos assim. Então, essa é a hipótese que trabalhamos. E ela teria saído pelo carro dele? É isso que é sempre apontado muito que ele andava de moto e daí ele andou de carro? Sim, seria uma possibilidade. Porque existe um delay ali na câmera, né? Então, e também existem algumas outras câmeras que já foram solicitadas, que serão, perdão, que serão solicitadas a verificação, que até o presente momento não foi, não houve a verificação dessas câmeras. São as câmeras também na rua, que a polícia, infelizmente, não verificou, para tentar ter mais concretização. Porque no criminal a gente sabe que a gente trabalha com o direito real, então a gente tenta aproximar o máximo da realidade, até mesmo para poder afirmar alguma situação. Mas que o Tiago é o principal suspeito ou que é um dos suspeitos não é só as imagens. Existem outras questões, outras características que comprovem que realmente o Tiago teve participação ou é o principal agosa ali. Quais outras características? Depoimentos. Tem alguns depoimentos que comprovem que o Tiago, naquele dia, e posteriormente àquele dia, ele ficou uma pessoa... Porque ele sempre nos depoimentos, ele era uma pessoa que ele falava que ele era introvertido, quieto, uma pessoa mais na dele. Após esse ocorrido, ele ficou uma pessoa muito assustada, questionando, muito questionador, chegou a questionar em alguns estabelecimentos, perguntando se alguém tinha visto ali uma criança, alguém entrando dentro da casa dele. Então, ele ficou mais agitado, algo que não era normal. E também relacionado a algumas pesquisas que foram feitas no telefone do Tiago, algumas conversas. Então, isso traz a crer ali que o Tiago, sim, ele teve participação ou foi o autor. Eu falo sempre que teve participação ou foi o autor, porque precisa de mais provas, precisa de mais evidências para poder afirmar. Até agora é a hipótese apenas. Essas pesquisas que o advogado, inclusive, aponta, eu só vi essas pesquisas, eu posso até estar com um inquérito um pouco defasado, acho que não, porque o meu inquérito era bem recente. Ele só fala isso para o jornalista Ulys Campbell para o blog True Crime do Globo. Eu não vi esse laudo do celular e do computador do Tiago dentro do inquérito. É que ele faria algumas pesquisas sobre genitália de crianças, sobre como desmembrar crianças e tudo mais. Você viu esse laudo? Sim, sim. Eu tenho acesso a esse laudo, eu tenho esse laudo. Não tem como eu disponibilizar o laudo. Não é nem pelo fato de ser, é porque no próprio laudo, a própria perícia informa, que eu estou até com ele aberto aqui na tela. Até o próprio laudo, a perícia informa o seguinte, o sigilo desse documento é protegido e controlado pela lei e tal, tal, tal. Então, além de ser já um processo sigiloso, ele tem um sigilo maior ainda relacionado a esse laudo, até mesmo por conta de ter questões de Google, de provedores, então tem toda essa questão. Mas sim, eu tenho esse laudo. Eu vou, não sei se você pode falar isso, mas eu vou trazer no meu canal, no meu canal do YouTube, informações das que podem trazer relacionadas a esse laudo. Eu estou fazendo a compilação, porque ele foi juntado recentemente, né? Então, eu estou fazendo algumas compilações que eu vou trazer, junto com outro advogado que está me auxiliando, trazer as informações pertinentes relacionadas a isso. Não vou demonstrar, infelizmente não pode, né? Mas vou trazer, sim, relacionado a esse relatório. Uma pergunta, se você puder me responder. Essas buscas que ele faz, que está aí no laudo, elas são buscas feitas no próprio dia do desaparecimento da Ana Sofia? São buscas anteriores, buscas posteriores? Tem buscas anteriores e buscas posteriores. No dia, salvo engano, não tem buscas relacionadas a isso. Mas tem buscas anteriores, tem buscas antes, às vezes, acho que, se eu não me engano, um mês antes. Então, leva a crer que poderia ser uma situação premeditada, né? Então, tem buscas anteriores relacionadas a essa situação que aconteceu e tem buscas posteriores. As buscas anteriores é relacionado a questões de genitária de criança, essas situações. E, posteriormente, houveram buscas relacionadas a como esconder o corpo, como realizar essa situação. Então, tem, sim, essa correlação. Não especificamente da forma com que a polícia traz, mas tem essa correlação, sim. Posteriores, quanto tempo depois? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mas é questões de dias. Ela some no dia 4, então ela já estaria morta ou ela vai morrer depois? São questões de dias. A data certinha, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui a pesquisa, que eu não tenho anotado aqui. Então, tiveram algumas pesquisas dia 29 do 6, pesquisas relacionadas e conversas relacionadas a essa situação. Dias antes. Isso. Tiveram pesquisas, deixa eu ver aqui questões, se eu posso passar alguma data aqui. Tiveram pesquisas relacionadas a questão de asfixia dessas situações em 22 de março de 2023. Então, antes. Antes. Meses antes. Meses antes. Relacionado ao corpo, também teve pesquisas posteriores e anteriores. De quanto tempo leva para enriquecimento da morte, após a morte, desovar o corpo também em março. E um pouco posterior também. Então, tiveram pesquisas antes e pesquisas depois sobre praticamente sobre o mesmo assunto. Que é como separar a vida e dar um fim relacionado a isso. E também existe pesquisas, não só sobre essa situação, mas também sobre o próprio corpo, né? De crianças, como seriam essas situações. Isso seria um serial killer ou uma rede de pedofilia? Porque, assim, muita gente fala, ah, ele está numa rede... Vocês acham o quê? Que a Ana Sofia foi envolvida numa rede de pedofilia ou ela foi vítima de um serial killer? Nós trabalhamos com duas hipóteses, tá? Não tem como, porque como não existe indício, nós trabalhamos com essas duas linhas justamente. Que ela foi vítima de rapto ali relacionado a essa questão e também que ela foi vítima do Thiago relacionado ao serial killer. Porque, assim, nós não temos agora como afirmar... Até mesmo porque a polícia afirma que ainda existem provas a serem apresentadas. Por isso que é um caso bem emblemático, digamos assim, né? É um mistério. Porque a polícia, ela afirma, como ela até afirmou para o Ulisse Campbell, que ainda existem provas, né? Que vai apresentar uma prova, né? Mais robusta relacionada a isso. Então, nós trabalhamos com essas duas hipóteses. Então, nós analisamos o inquérito, analisamos tudo relacionado a essas duas hipóteses. Como podemos trabalhar se for por um lado ou se for por outro. Então, por isso que já é um caso bem mais complexo relacionado a isso também. Porque a gente tem que trabalhar sempre com duas linhas de pensamento. Porque nós não temos uma certeza do que é. Tanto por um lado como para o outro, a senhora de Sofia, inclusive, poderia ter sido a primeira vítima de um desejo sendo ainda construído. Mas dentro de... Se ele já estava lá em março olhando coisas... Se é uma rede de pedofilia, é algo estabelecido. Se é um serial killer, já pode ter começado. Se é uma rede de pedofilia, não tem lógica sumir uma criança só, uma vez. Vocês têm um mapeamento se outras crianças com características como a da Ana Sofia, inclusive, principalmente, idade, sumiram em cidades próximas, ou em bananeiras mesmo, ou crianças foram encontradas mortas. Alguma coisa que a gente conseguisse começar uma costura de realmente ter crianças sumindo, como a Ana Sofia, que não foram investigadas, ou que estão como desaparecidas, ou crianças mortas que não chegaram à autoria. Alguma coisa nessa investigação defensiva, como se chama, da própria advocacia de criminalismo? Está sendo solicitado alguns ofícios para o juiz, justamente, para ver, porque na cidade de bananeiras não há, e na região não há, outros desaparecimentos. Não há informações de outros desaparecimentos, e justamente pelas pesquisas que nós fizemos, é justamente uma cidade bem pacata, uma cidade típica do interior. Bem pacata, em que as crianças ficam mais sozinhas na rua, essa situação. Então, existe essa característica mesmo do interior, na cidade. Então, não existe ali uma, pelo menos, as informações que nós conseguimos coletar até o presente momento, é que ali não existe outra criança desaparecida, ou crianças mortas, nesse sentido que não, mortas que eu falo, que não tem alguma relação, alguma correlação. Não, que tem até o corpo, mas sem o autor conhecido. Sim, sim. Então, nós estamos ampliando essa busca para o estado, e às vezes alguns outros estados, para ver se existe, porque a gente sabe que, infelizmente, se realmente for essa situação de uma rede, para estar fazendo essa situação, a gente sabe que, às vezes, pega em um estado, em uma cidadezinha, aí, às vezes, vai para outro estado. Então, estamos tentando fazer essa correlação relacionada a isso, para tentar verificar essa linha de raciocínio. A Ana Sofia teria sido uma oportunidade? Ou era o desejo? Como que vocês veem isso? Porque, assim, era um dia que ela estava indo para a casa da amiga, ele não sabia disso, sei lá. Aí volta, era um dia como... Foi o Ulisses que escreveu isso também, que era um dia muito quente, então as pessoas não estavam, não tinha tanta gente na rua, o que facilita, inclusive, também, de estar mais deserto. Vocês veem como uma oportunidade, ou algo que só se esperava o momento certo? Seguinte, nós falamos porque, por conta das pesquisas do celular, se realmente houve essa questão do... Se ela foi ratada, né, ou... Na verdade, qual que é uma das duas hipóteses? Já havia essa... Poderia haver esse desejo anterior dessa situação, mas pode ser que ali, naquele momento, naquele fatídico dia ali mesmo, houve, sim, uma oportunidade, além do desejo, a própria oportunidade. Porque não tinha muitas pessoas na rua, era algo mais tranquilo, ela estava sozinha, né, porque tem alguns depoimentos que falam que ela andava, que ela andava, era vista andando sempre com a mãe ou com uma das irmãs, né. São poucos, poucas vezes é que mostra que ela estava sozinha. Então, às vezes, pode ter sido, sim, uma oportunidade, né. Às vezes, poderia ter a pré-meditação, mas chegou ali naquele dia, houve a oportunidade, a babá não estava, a Zilda também não estava, ela tinha voltado recentemente para o ofício dela. Então, pode ter sido essas duas situações, né. A pré-meditação e aquele, naquela hora ali, aquela oportunidade que pode ter sido feita. Às vezes, por isso que ele, posterior a essa situação, ele tenha tido uma mudança drástica ali no comportamento, né. Porque a gente sabe que ali na psicologia, quando a pessoa faz, muitos que já são acostumados a fazer o que já vem fazendo isso, ele não tem uma mudança de hábito, uma mudança de rotina, uma mudança de característica, né. E o Tiago teve essa mudança, né, comprovada. Ele teve essa mudança nele mesmo, né, da forma com que ele era antes e da forma de agora. É, eu vi o depoimento do Tiago, ele é muito sucinto, inclusive, ele é muito fechado. Ele até faz uma coisa que é, assim, ele ataca a vítima, né. Ele fala que a Sofia, a Ana Sofia vivia roubando coisas, ele dá uma tacada ali, é um pouco estranho. Quando a Ana Sofia entra na casa, não tem vestígio de nada dela, não tem vestígio de nada no carro. Ela grita, tem pessoas que ouvem grito, tem pessoas que não ouvem, porque, assim, elas são casas muito grudadas ali. Existem testemunhas que têm ouvido alguma coisa de gritos dentro daquela casa? Tem, tem, no próprio inquérito tem, parece, uma testemunha que afirma que houve um grito, mas, posteriormente, ela volta atrás falando que era uma outra situação naquele dia, né. Então, tem, fala que houve um grito ali, mas, posteriormente, vê, verifica-se que é outra coisa, que não tem correlação nessa situação. Então, não tem, é realmente algo bem misterioso. Realmente, a última vez que foi vista, comprovada que foi vista, foi ali, e, posteriormente, sumiu, desapareceu. É, tem muitos depoimentos, com muitas, muitas, muitas divergências ali. Justamente, justamente, desculpa te corretar, justamente por isso, é justamente por isso que estamos fazendo compilação de tudo e aguardando a própria delegacia juntar essas outras provas que estão, para a gente apresentar para o juiz. Juiz, ó, eu ouvi essa, essa divergência no depoimento, ouvi aquela, porque a gente sabe que, no inquérito policial, ele, a pessoa pode, às vezes, tem, tem duas testemunhas, se não me falho a memória, uma ou duas testemunhas, que o próprio delegado afirma no depoimento e questiona para ele, por que que você mentiu, por que que você falou uma história no, no primeira vez, a segunda oportunidade, outra e agora está falando uma terceira história. Então, assim, um depoimento à investigação policial, mesmo sendo algo bem sério, mas é costume das pessoas mentirem. Só que a gente quer ver, se colocando essa informação, falando, ó, aconteceu isso, e se você mentiu, por que, né, tentando verificar essa questão para ver se tenta entender e diz, e desvendar o que que realmente está certo, o que que realmente está errado no inquérito, né? Sim. Você entrou já nessa parte dos depoimentos, então, principalmente na parte de que a Ana Sofia não andava sempre sozinha, porque isso tem sempre um ponto que a gente precisa, eu preciso perguntar. Existe o fato de que a Ana Sofia tinha oito anos de idade e ela estava andando sozinha pela rua. Então, muitas pessoas apontam como um abandono de capaz, eu vi a entrevista que ela deu para o Ulisses, que ela fala que isso é comum, é normal na cidade interior, eu entendo tudo, mas quando acontece alguma coisa, a lei, a lei existe, se é comum ou não naquele local. A própria mãe fala, não, mas ela saia andando, ela andava, ela estava sempre com uma amiguinha do lado da casa, ela dizia andar. Como que é essa parte de a Ana Sofia sozinha, como vocês estão olhando isso? Isso pode vir a ser um abandono de capaz? Pode criar um novo inquérito em cima disso? Eu acredito, eu acredito que não seria uma situação de abandono de incapaz, até mesmo porque, pelas informações que nós levantamos, lógico que o delegado, acredito que também já verificou essa situação, acho que ele já chegou a verificar essa questão, o próprio Conselho Tutelar, estou aguardando uma resposta do próprio Conselho Tutelar da região, para não conseguir conversar com o presidente do Conselho Tutelar, porque as informações que nós temos é que não era somente a Ana Sofia que andava sozinha, existia outras crianças também que andavam, então, mesmo sendo, o próprio ECA, ele fala, não se deve deixar, mas, é uma situação ali que acontecia não só com ela, acontecia com outras crianças também. e se realmente houver, até mesmo falei para a dona Socorro, se realmente houver essa situação do abandono de incapaz, ela vai ter que sofrer algumas as penalidades, que é a própria legislação, mas tem aquela situação em que a penalidade maior ela já está sofrendo, que é a falta da criança. Mas eu vejo que não seria o caso do abandono de incapaz, mas isso quem define não sou eu, quem vai definir vai ser realmente através das investigações, a polícia, o seu tutelar, o Ministério Público, então, tem essas questões. Não, sobre isso, eu até falo, em São Paulo, você vê, tem crianças de rua que estão sozinhas com seis, sete, oito anos. Isso daí não é, é que quando chega o problema, aí a lei, ela aparece de uma maneira ainda maior. Dentro dos depoimentos também, as irmãs da Ana Sofia chegam a apontar que viram a Ana Sofia, acho que uma e meia da tarde, com uma amiga que ouvi da menina que está lá também, a menina fala que não, foi às dez e meia da manhã e tal. Sobre isso, sobre essa divergência de horários, o que você me diz? Sobre a divergência de horários que as duas irmãs da Ana Sofia apontam que teriam visto as duas, a uma e meia da tarde, tiraria ela completamente daquele local, com outra roupa, com tudo. Sim, sem vestido, tudo, isso aí é algo que eu também vou solicitar a investigação, novos depoimentos dela, para comprovar se realmente elas estão alegando que viram uma e meia da tarde, tenta verificar algum porquê que afirma que era esse horário, entendeu? Porque horários, infelizmente, a gente pode, eu sou mestre disso, acho que é uma hora e é outra, acho que está de dia e de tarde, às vezes o dia está tão corrido ali que a gente se engana, ainda mais ali com a situação de ter, está sendo sim feita essas investigações, verificar se existe alguma câmera naquela região, está sendo feita essa questão, para verificar se existe alguma comprovação de que realmente era aquele horário mesmo, porque a própria amiguinha delas fala que era dez e meia. É, porque ela estava olhando TikTok, ela fala que ela sabe o horário exatamente porque ela estava olhando TikTok. Isso, então, isso está sendo, está sendo feita a investigação relacionada a isso, porque toda a ponta solta que está tendo no inquérito, está sendo feita uma abrangência para tentar solucionar essa questão. E o que não pode deixar são várias pontas soltas e não deixar por isso mesmo. Até porque é por conta dessa fala das filhas que a mãe da Ana Sofia vai buscá-la mais tarde, porque ela pergunta, vocês viram a Ana Sofia? E ela fala, a gente viu ela lá fora com a fulana, com a menina ali do lado, a vizinha. Inclusive com uma roupa diferente daquele vestido, que eles começam a procurar até baseado na roupa que as irmãs disseram que viram. Então é por isso, inclusive, que a mãe da Ana Sofia demora mais tempo para ir em busca da filha, porque ela achava que ela estava lá fora, aí quatro da tarde, uma coisa assim, ela fala, cadê a Ana Sofia? Aí se descobre que não, a Ana Sofia não voltou desde aquela hora que ela tinha ido andar. Tem um personagem que entra, que é um personagem muito forte, que é o tio, não vou falar o nome dele, porque é o irmão do pai lá da Ana Sofia. Esse homem diz, no depoimento dele, que ele não foi à casa do irmão, que ele não via a Ana Sofia fazia mais de um mês, só que todo mundo põe esse homem dentro da casa da família da Ana Sofia às duas e meia da tarde. Esse homem foi investigado? Ele foi descartado? Se foi, ele foi descartado por quê? Sim, ele foi feito em investigação, a polícia fez investigação, até excessos na própria investigação houveram nesse caso, Isso vai ser, se ele tiver, se ele quiser, será curado posteriormente, né? Esses excessos que teve por parte da polícia, que ele afirma, outras pessoas também afirmam que teve excesso. Que tipo de excesso? Desculpa te contar, que tipo de excesso que teve da polícia? Se você puder falar. Sim, ele alega, ele alega, algumas pessoas alegam que ele chegou a apanhar. Então, tiveram esses excessos até mesmo para trazer essa versão, porque a polícia estava com a intenção ali naquele momento de achar. E por conta desses depoimentos que foi visto a 1h30, acredito que deve ter sido ali um erro, e depois alegam que foi visto duas horas ele lá dentro, né? É 2h30, né? Que ele teria chegado às 2h30 e teria ido embora às 4h30. Isso. Então, a polícia naquele presente primeiro momento, acredito, naquele primeiro momento ela entendia ele como um suspeito. Então, chegou a ter o acesso, chegou a ter, as informações não foram comprovadas, porque até mesmo ele não chegou aí no IML posteriormente, fazer corpo de delito, mas são alegações, tá? Mas isso é um ponto, sim, que também existe essa divergência que vai, que estou solicitando ao juiz para que seja feito, levantado essas questões, dessas divergências também, que é algo dentro do inquérito que precisa ser feito, né? Uma investigação melhor relacionada a isso. Não tenho conhecimento se a polícia chegou a fazer um inquérito, outro inquérito, outra questão sobre esse tema, sobre ele estar lá, não tem esse conhecimento. Também não vi, eu perguntei também, não me falaram que não sabem. Não tem essa informação, mas a polícia descarta o tio, como o suspeito, justamente por conta disso, porque, acredito que por conta das divergências de horário e porque comprova através da filmagem que a Ana Sofia estava na casa do Tiago, acredito que um dos motivos principais seja esse. Às vezes ali as irmãs podem ter alterado, elas falam que não, que não, que viram-se naquele horário, porém, não existe uma comprovação de que igual tem o da amiguinha, que a amiguinha estava lá no TikTok e viu o horário certinho. Então, tem essa questão, que é no mesmo horário que a Ana Sofia, as irmãs falam que via com a mesma roupa, a amiguinha também viu com a mesma roupa, junto com aquela mesma amiguinha e ela tem a comprovação lá no TikTok. Então, isso aí pode ser, às vezes, ali um laço das próprias irmãs, às vezes, pelo próprio nervosismo, então, isso infelizmente acontece. É, o que dá para se perceber nesses depoimentos é que a história da Ana Sofia com essa amiga, com o pirulito, tudo isso aconteceu, a diferença é que não aconteceu no 1h30, aconteceu às 10h30. E eu até sempre digo, se você pergunta para alguém, normalmente, ontem, à 1h30 da tarde, você estava fazendo, você para e fala, não sei, deixa eu ver, não lembro, porque a gente fica, a gente fica aguardando, memorizando de minuto em minuto o que a gente está fazendo no dia a dia. Sim. Isso é ok. Também, dentro dos depoimentos, tem uma parte que inclusive fala que a Ana Sofia estava vindo da rua e dois homens ofereceram pipoca, ela não aceitou, porque até a mãe pergunta dos pirulitos que ela está, ela fala, não, foi o pai da minha amiguinha que me deu. Então, você percebe que a Ana Sofia tinha uma coisa de não falar com estranhos, né, assim, digo assim, ela tinha... filófilos e suas vítimas uma relação estabelecida. Não estou dizendo que é bonito, feio, nem que é magro ou goto, estou só dizendo que isso é... Por que eu pergunto isso? Porque a entrada da Ana Sofia, voltando para o que eu tinha falado, ela é muito tranquila, não é uma entrada, sendo ela ali mesmo, já comprovado, segundo vocês, pericialmente, ela entrou na casa, mas ela não foi puxada, não foi arrancada, ninguém foi no meio da rua, agarrou ela, então, assim, estão sendo levantadas... A Ana Sofia tinha celular? Não. Eu não consegui descobrir até hoje. Não, Para saber se tinham trocas de mensagens do Tiago com ela antes, ou se tem elementos, porque se eles já tinham pré-estabelecido uma relação com a Ana Sofia, outras provas devem existir, né, isso não foi levantado. Não, relacionado a isso, ainda não foi levantado, eu digo ainda, porque são suposições que foram levantadas agora, até mesmo porque tem muitas pessoas que falam, porque ontem, anteontem, se não me engano, completou oito meses, né, do desaparecimento da Ana Sofia. É, já quatro, né? Então, é de a quatro, antes de ontem. Então, tem pessoas falaram, mas tanto tempo ainda tem, ainda tem, sim, porque a polícia vai apresentando documentos e vão surgindo, né, novas, novas questões, novas periscas que têm que ser feitas, novos depoimentos que têm que ser refeitos, novos depoimentos que têm que ser feitos, porque existe alguns elementos, quatro ou cinco elementos que são característicos, né, pessoas que precisam ser ouvidas, né, não vou citar nomes, eu vou falar nada, até mesmo para não atrapalhar os próximos passos, né, mas existe algumas pessoas que precisam ser ouvidas e que não foram ouvidas nos depoimentos, então, que às vezes pode trazer alguma clareza relacionada a isso, né, e até mesmo quando for refeito alguns depoimentos, né, ah, tem gente que fala que o inquérito vai ser refeito, não, o inquérito não vai ser refeito, vai ser refeito alguns depoimentos que precisam ser refeitos porque existem dúvidas, né, e a gente não pode trabalhar com dúvidas e tem que tentar sanar essas dúvidas, apesar de ter passado oito meses, né, acredito que ainda fica na lembrança de algumas pessoas, né, essa situação por ser algo bem, bem dramático, né, vamos dizer assim, bem, algo fora da curva, né, que aconteceu no local. Esse é o caso que detonou, detonou não, instigou os detetives online, e você vê, nossa senhora, tem cada teoria da conspiração que chega pra mim, eu não consigo nem terminar a terceira língua, falar aí mesmo, pra um roteiro não dá. Tiveram algumas teorias recentes, tiveram algumas teorias recentes de compra da Amazon que, meu Deus do céu. Compra da Amazon, como assim? É, porque tem uma teoria agora que fala que o Tiago tá vivo, e o Tiago tá vivo porque chegou algumas caixas de leite, alguma coisa, eu me recordo agora de cabeça que queira, que chegou na casa da Vilda em nome do Tiago. Ah, porque ele tem aquela compra recorrente. Sim, então pode ser compra recorrente, ou às vezes alguém pode estar utilizando o próprio aplicativo da Amazon. É, às vezes pode estar utilizando o próprio aplicativo da Amazon porque o CPF dele não foi baixado. Mesmo se fosse baixado, os marketplaces não ficam olhando ali todo dia, ah, quem é que o CPF foi baixado e tirar conta. Só se o cartão de crédito dele for cancelado, aí não vai. só se o cartão de crédito, isso. Então, assim, existe até essa teoria de uma compra que chegou pra ele alegam que ele está vivo por conta dessa compra. Mas daí ele ia mandar entregar onde ele está, né, não na casa dele. Sim, se ele tivesse vivo ia mandar entregar na casa dele. Não, vai pra onde ele está. o... Então, eu queria aproveitar pra tirar algumas. Uma delas que batem muito, que depois o Tiago sai com o carro, entra de ré, dá pra ver pelas câmeras, ele vai embora, mas daí mulheres chegam com sacos pretos e malas. E vocês viram isso? Isso existe mesmo? Sim, aqueles sacos, né, até agora, até o presente momento das investigações, aqueles sacos que chegam, se eu não me engano, são materiais escolares da própria Zilda, né, que ela, como ela lecionava, então, são materiais relacionados a isso. O veículo foi totalmente periciado, né, então, não foi encontrado vestígio de sangue, não tem nada, não foi encontrado vestígio de sangue, mas não significa que não ter nada, não significa que não aconteceu algo, até mesmo porque o veículo foi periciado dois meses depois. Sim. Então, manchas de sangue, meses depois, ainda conseguem, né, com os produtos. Agora, cabelo, essas questões que poderiam ter dentro do veículo, né, com dois meses depois, fazendo uma boa higienização no veículo, pode desaparecer. Sim. Mas manchas de sangue, não, então, justamente essa questão, ah, o corpo, né, o corpo, ele elimina, ele elimina sangues, né, depois dessa, de ser ceifado, elimina sangues, secreções, então, realmente o corpo, acredito, né, eu que por conta da perícia foi descartada, sim, que transportou um corpo, já, um corpo sem vida, porque não tem vestígios ali, ou então, sabe-se limpar muito bem o veículo para tirar esses vestígios, né, algo bem difícil de acontecer, né. Sim, não, e você pode, tem tantas possibilidades para cabelo não cair, então, assim, o que eu sempre falo, eu falo, gente, a Ana Sofia era muito pequenininha, uma pessoa dobra ela e põe dentro de uma bolsa, não precisa de três sacos pretos, duas malas, cinco pessoas para carregar, a Ana Sofia, você leva dentro de uma sacola para o mercado, ela era muito pequenininha, você vê pelo vídeo, ela é muito franzina, e uma pessoa, você não sabe, um criminoso quebra, não está preocupado em fazer muita coisa se ele está querendo desovar o corpo. Atrás da casa... Tivemos casos aqui... Fala, desculpa. Tivemos casos, desculpa, tivemos casos aqui, até mesmo aqui em Goiânia, tivemos casos da pessoa que tirou o corpo de uma mulher e colocou dentro de uma mala. Sim, aqui em São Paulo, vários. Crime da mala em São Paulo, você pergunta qual deles, porque você tem crime da mala desde 1910 aqui. São mulheres, são mulheres, são mulheres, são maiores. A Ana Sofia era uma criança, pequena, transinha, magrinha. Ela vai andando de uma pochete. Dentro dessa parte, aproveitando para tirar essas lendas urbanas, muitos falam assim, ah, ele está vivo com a Ana Sofia, isso vocês já descartam que ele está vivo, por quê? Ele foi encontrado, o quanto que a forma que ele morreu e o jeito que ele foi encontrado cria ainda mais esse ingrediente, esse novo tempero dentro desse mistério. Como vocês veem a morte dele? É o seguinte, houve no corpo, no esqueleto, que já estava em estado de decomposição, a princípio dá para se ter pela noção de que já estava mais tempo do que realmente deveria, passaram acho que um mês e pouquinho, dois meses, menos de dois meses, eu acho, desde a data que alegam ter desaparecido até a data que foi encontrado o corpo. Então, tem pessoas, até alguns peritos que falam que não poderia estar daquele estado de decomposição. Porém, foi feita uma perícia, foi feita o DNA e foi feita a perícia do papiloscópico, que comprova, sim, que comprova que era o Tiago. mas, existe elementos que até um desses elementos que eu vou solicitar, a insumação, com alguns elementos que tem, mas não para provar que é o que não é, a primeiro momento, porque tem, existe, dois dados importantíssimos que comprovam o que é, que é o exame de DNA e o... E a identidade. Da identidade. Da digital. Da papiloscópico. da digital. Então, então, precisa-se verificar outras questões que não foram levantadas. O tempo de morte não foi levantado, né, o... Realmente, se houve ali, se ele teve, às vezes, pode ainda ter essa possibilidade de verificar se ele ingeriu alguma situação, algo para tentar verificar se a morte dele foi natural, né, ou se foi algo, né, feito, né, um assassinato, ou se realmente foi ali que ele seifou, tirou a própria vida. Então, isso precisa ser levantado, existe um exame toxicológico para ser feito, existe vários exames que precisam ser feitos, por isso que o pedido da exumação do corpo será feito perante o juiz, né, para verificar se vai querer realmente fazer isso, e até mesmo porque é uma das teorias, porque se ele não seifou a própria vida, se alguém tirou a vida dele, existe dois, três, outros elementos aí nessa situação que pode mudar completamente o rumo da história, pode mudar completamente essa situação, então precisa eliminando, eliminando os vestígios que vão ficando para tentar se chegar ao que que pode ter acontecido. A perícia, ela dá como compatível de suicídio? Sim, a perícia dá como compatível de suicídio. Sim, a perícia dá, só que a posição que estava, essas situações que levantam algumas suspeitas, né, realmente a gente que trabalha, você principalmente trabalha muito mais tempo, desculpa se chamar de você, Beto. Não, mas é para me chamar de você, eu só estou te chamando de você, isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista chata, formal, aqui é uma conversa. Então, como você já tem muito mais experiência que eu nesse ponto, é óbvio, senão eu não estaria na posição que está hoje, então você sabe ali que aquela posição meia sentada, com os pés encostados, um galho muito fino, uma corda junto com um cordão, então a questão do cabelo, que foi verificado que o Tiago tinha o cabelo crespo e foi encontrado um cabelo liso, então são esses detalhezinhos, esses pequenos detalhes que levam a crer que poderia, justamente na morte dele, que poderia ter outros elementos, poderiam haver ali outras questões, outras pessoas, os outros envolvidos, então é isso que precisa para se levantar, não tem como afirmar com toda a exatidão, mas existem suposições. É, porque tem uma coisa, o Tiago é visto saindo, ele sai de bermuda, chinelo e camiseta, não leva uma bolsa, não leva carro, não leva nada, ele nunca mais é visto. Ele estava numa situação de acampamento, foi descoberto quem alguém devia estar levando coisa para ele, se descobriu quem, poderia estar ajudando e se essa pessoa que estava ajudando já sabia que ele estava morto ali, estava esperando só ser encontrado? São essas posições que a gente, às vezes, com o próprio exame, a gente consegue, né, ter um conhecimento, algo mais, alguma clareza maior para poder tomar algum passo diferente, né, porque realmente não foi visto, mesmo sendo muito quente, aqueles dias que tem sido muito quente, que é o que relatam, não há indícios de que foi visto urubus, mau cheiro, ali mais próximo, né, porque até o local que ele foi encontrado é bem próximo da delegacia, né, não é um local também, assim, muito, é de difícil acesso, mas é de distância é próximo, então, não tem, não tem indícios, informações de que foi visto urubus, foi visto outros animais ali que demonstram o que que teve, né, que a gente sabe que o próprio, botando, batendo a tecla do próprio urubu, na hora que já está em decomposição ali o corpo de animal ou qualquer coisa, eles aparecem, né, isso aí é o primeiro, o primeiro ponto para saber que ali tem alguma, algum, algum animal morto é justamente isso, né, então não tem essa, 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 essa situação, essa informação, então não estou colocando mais lenha nessa pogueira, né, mas são as perguntas que são feitas. Sim, eu não tenho como responder agora porque eu preciso de mais, de mais, de mais provas, né, para poder, são suposições que vão sendo levantadas e que a gente precisa resolver essa questão para poder dar uma, uma explicação, né, para a família e até mesmo para o público. É, o delegado pediu para o Ministério Público que fosse dado a Sofia Mortas, mesmo sem o corpo, e o Tiago sendo o autor e vítima do seu próprio suicídio. o Ministério Público rechaçou e devolveu. Como que vocês veem isso? Eu acho que foi um pouco precipitado por parte da delegacia, até mesmo porque para dar essas afirmações de que foi o Tiago o principal autor e que seifou a vida da Ana Sofia, precisa de mais elementos. Eu não, não estou falando que não aconteceu isso, mas precisa-se de mais elementos, precisa de, de alguma, algum, algo mais, mais claro, algo mais, mais concreto, tá, para poder afirmar dessa forma com que foi afirmado. Então, justamente por isso que o Ministério Público também não, não aceitou e pediu para devolver, justamente porque não existe essa clareza específica sobre isso. Então, precisa-se fazer mais investigações para se ter essa, não estou falando que não aconteceu isso, tá, são hipóteses. infelizmente são hipóteses, né, queríamos, né, que não só eu, como a família, como acho que a grande maioria, que realmente pudéssemos encontrá-la com vida, né, esse é o maior desejo, mas, trabalhamos sempre com as duas hipóteses, né, não tem como a gente trabalhar com... A dona Socorro, a bem da Sofia, ela, ela ainda acredita na filha viva, né? Sim, sim, acredito que está vivo. O Tiago, naquele dia que ele sai com o carro, que muito fala do carro, que ele só cede de moto, ele sai com o carro, a polícia, ele chega no local de trabalho dele, no tempo correto, a polícia refez o lugar, porque eu fico pensando onde ele poderia ter levado a Sofia, para onde? Fala muito desse condomínio e tal, fala, mas gente, o condomínio é de luxo, ele é porteiro no condomínio de luxo, né, se ele fosse poderoso, ele morava no condomínio de luxo, não sei isso, vocês têm câmeras nesse condomínio de luxo que mostram o Tiago trabalhando, se ele entrou para alguma casa de algum poderoso rico com uma mala, porque muito fala, ah, lá dentro desse condomínio de luxo, porque daí rico fica, vira bandido, ah, dentro desse condomínio de luxo, pode ter uma rede de pedofilia, então ele levou, ele saiu de helicóptero, eu falo, nossa, muita coisa, mas tem câmeras, o povo para criar forreoteiro é dois minutos, falo, bom, helicóptero, pessoas viram helicóptero, porque é uma cidade desse tamanho também, não é, o helicóptero seria visto, tem plano de voo, tem plano de voo, como é que desceu, como é que subiu, e outra coisa, tem câmeras dentro desse condomínio onde o Tiago trabalhava e para onde ele foi trabalhar, que mostram ele trabalhando, se ele saiu do posto dele, se ele entrou dentro do condomínio com o carro, foi feito esse tipo de material, de provas, sei lá? Aí é uma questão também que são questionamentos, que deixam em aberto e deixam a desejar relacionado a isso, porque a única situação que tem é justamente que as câmeras do dia, naquele dia que foi feito, as câmeras não estavam funcionando, as câmeras do condomínio, as câmeras da portaria, então não foi só naquele dia? São situações bem complexas. Só no dia 4 de julho? É, são situações mais complexas que levam a essa questão. Não estavam desligados dia 3, dia 5, também? Só no dia 4? Isso, são situações que levam ali a crer que sim, e é um dos pontos, não vou me adentrar, peço até desculpa que eu não vou me adentrar muito específico nessa questão, é porque é um dos pontos de divergência que existem, né? Posso sim, posteriormente, assim que levantar mais mais questões, né? Solicitar, fizer alguns pedidos judiciais, posso sim trazer mais informações. Tá. Mas nesse ponto relacionado ao condomínio, não vou entrar porque eu não quero dar margem para que realmente se existir alguma coisa que desapareça, né? Certo. Entendeu? É, não, a gente vai ter que conversar de novo em breve, doutor Valdi, porque ainda tem tempo, ainda tem tempo nessa história. Tem, tem. Tem mais algum ponto dessa história que eu não tenha perguntado, que você queria salientar, que você queria ressaltar? Alguma prova que eu não apontei? Algum depoimento que nós não falamos, que você acha importante? Não, acredito que no momento não, porque eu tenho algumas perícias, né? Estou até passando o olho aqui nos meus apontamentos aqui, né? Tem algumas perícias que eu acredito que precisam ser refeitas, né? Mas aí, essas justamente que eu não vou, também não vou entrar especificamente no médico, né? Então, sim, são situações, né? Eu vejo, no ponto que estamos hoje, eu vejo que tem, são situações que a gente precisa colher mais informações, precisamos informações mais concretas, porque ficaram muitas pontas soltas. Só que o inquérito, você pode ver que existe pontas soltas, existe muita divergência. Existe divergência desde o depoimento até mesmo relacionado às perícias. Sim. Existem muitas divergências. Não estou alegando e não estou afirmando, né? Que tudo que está no inquérito foi errado. Tanto é que as perícias, muitas perícias que foram feitas, foram feitas corretamente. a questão do veículo para olhar a questão da... se o veículo foi passado, surgiu uma teoria de que ele tinha levado a Ana Sofia para outro local e aí fizeram a verificação das câmeras de segurança, dos tráfegos da BR. Então, essa perícia foi realmente, foi demorada para ser feita, mas foi feita com clareza. Ou seja, dá para ver o carro dele, dá para ver ele passando com o carro. Eu vi isso. Na verdade, não dá para ver, na verdade, não dá para afirmar, não dá para ver, mas não é o carro dele naqueles horários que eles tentam verificar, né? Porque o carro dele é um carro bem característico, É um vermelho, né? Um argo vermelho, né? Então, é característico. Foram feitos, acho que foram vistos só alguns veículos com características semelhantes e foram descartados porque aplacam, a placa mesmo tendo, não sendo uma câmera de uma boa qualidade, mas dá para descartar a questão da placa. Então, tem essas nuances que teriam que ser feito e me disponho a vir aqui no seu canal com toda certeza, né? Pode mandar uma mensagem a gente direta. Assim que você já puder falar mais coisas, só me avisar. A mãe da Ana Sofia família está como? Agora eu vi que eles estão em uma casa que eles ganharam, uma casa que saiu valor, 100 mil reais e como que eles estão? Sim, eles estão relacionados à casa, né? Muitas pessoas questionam, eu vou informar, eu até já fiz uma live no meu canal relacionado a isso, apresentei também, apresentei para as pessoas porque muito se falava lá, tem que verificar a conta da família da Ana Sofia, tem que fazer ali uma quebra do sigilo bancário. Eu entrei em contato com a família e quando apareceu eu já falei, ó, eu preciso das contas. Quem não deve não tem mim, então eu preciso das contas. A dona Socorro já foi lá, pegou a conta dela, que ela abriu uma conta alguns dias depois, alguns meses depois do desaparecimento, que ela não tinha conta, né? O marido dela que tinha conta do recebimento, então ela não tinha uma conta, ela abriu uma conta para o prefeito fazer um depósito para ela, para auxiliar, fez alguns meses o depósito do aluguel, tal, se comoveu com essa situação. e posteriormente a TV Arapuã, não sei se pode falar o nome aqui, mas a TV Arapuã fez um pedido, uma solicitação de uma vaquinha, como eles chamaram, para fazer o levantamento dessa casa, porque quando aconteceu esse fato, o pai do Tiago simplesmente... Tirou eles da casa deles. Tirou eles da casa, né? Então isso é fato. É o pai do Tiago ou não é o sogro do Tiago? Perdão, o sogro do Tiago. Pai, não, perdão, o sogro, o sogro, desculpa. O sogro do Tiago. E aí foi feito esse levantamento dessa vaquinha, trouxe também lá no meu canal o extrato, lógico que eu não apresentei o extrato em PDF que foi feito, porque esse aí será solicitado e apresentado lá no juiz, né? Mas trouxe o documento, editei um pouco o documento, tirei os CPFs, tirei os dados das pessoas que fizeram o Pix, né? Deixei só o nome completo e os valores. Então apresentei lá todos os extratos do recebimento que deu 101 mil e alguma coisa. Então na hora que chegou ali no valor de 100 mil reais, que era o valor da casa que eles estavam almejando, já pediram, pode parar de fazer Pix, né? Porque já chegou no valor alcançado. Então fizeram a vaquinha até o deslevantamento. Então trouxe também todas as informações relacionadas à casa, porque era uma, era um teorias, ah, vendeu a criança, então tem que verificar na conta porque entrou dinheiro. Se vendeu, entrou dinheiro. Não, não entrou dinheiro. Aí outras situações que falam, ah, teve pessoas que compraram e ajudaram na casa. Então são várias teorias que eu já trouxe. Eu falei, não, já que já vou entrar em contato, a família, né, me mandou pedir um dia, no outro dia já estava comigo, né, os extratos bancários. Já apresentei já todos os extratos, não teve nada assim de como, como a level, né? Então bem tranquilo, bem tranquilo essa questão. Lógico que existe algumas, algumas pessoas que eu acredito que precisam haver a quebra do sigilo bancário que também será solicitada judicialmente. Nessa questão que é, não preciso nem levantar, meia palavra às vezes basta, né? Tá certo. já, 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 já dá para, já dá para entender. Doutor, então a gente conversa em breve, com certeza, sempre lembrando que alguém que tenha sido citado queira dar entrevista, a gente está aqui para ouvir todo mundo, é só mandar para o equipe betorribeiro arroba gmail.com. Muito obrigado e fico, então, assim, peço para que, assim que o senhor tiver mais novidades e que pudermos falar, o senhor já avise, por favor, a produção, a gente já marca e já grava. Bom, toda certeza, Beto. Muito obrigado aí pelo... Eu que agradeço o seu tempo, sua disponibilidade e torço muito de verdade para que a mãe da Ana Sofia ou tenha filha viva para dar um abraço ou que encontre a filha para poder chorar, mas que esse... O desaparecer é um limbo muito terrível, porque você não sabe se a pessoa está viva, está morta, se está comendo, se está sendo bem tratada, se pensa em você, se grita por você. Eu acho que o desaparecido, ele é um vazio em vida que deve ser devastador, deve ser horrível no que elas estão passando. Acredito que seja uma das piores dores, porque você sabe que não está, que já viu o corpo, sabe que não está mais entre nós e tem ali a dor da perda. Agora, aquela angústia de todo dia achar, um dia acha que está morto, outro dia acha que está vivo, deve ser, sim, realmente angustiante, horrível. Porque se for vítima de homicídio dá para se buscar a justiça. Agora, onde está, como está, onde estará, que essa pergunta seja logo respondida para todos. Todos nós, porque acabou que a Ana Sofia virou um desejo de todo mundo saber o que aconteceu. Sim. Então, fica o convite, doutor, para você voltar em breve, que eu espero que seja rápido, porque isso significa que rapidamente a gente já está conseguindo ter respostas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.